Fala galera, último dia de desfiles aqui na Marquês de Sapucaí, segunda-feira de carnaval. Vamos falar aí das escolas que passaram hoje no grupo especial, mais sete escolas encerrando os desfiles oficiais de 2019. A primeira escola a passar foi a São Clemente. Vou começar falando da São Clemente, deixou muito feliz a apresentação da bateria da São Clemente. Sinceramente, na história recente, acho que foi a melhor apresentação da bateria da São Clemente. Sinceramente não vi nada de errado na bateria. Todos os snipes muito bem. Tamborim, chocalho. Gostei muito do desenho de tamborim. No meio do samba tinha uma subida grande de mais compassos do que naturalmente se utiliza. E no meio do samba, geralmente, isso requer mais atenção. E a ala fez muito bem, chocalho muito firme. As caixas muito bem tocadas, mesclando a batida embaixo, outra batida em cima. Pouca, dessa vez até pouca caixa de baixo. Mais em cima. Mais em cima. Então isso deu uma sonoridade até mais legal para a bateria, mais agradável de se ouvir. Gostei muito do andamento, mantido ao longo do ensaio, firmeza dos marcadores, terceiras muito bem. E as bossas, a bateria da São Clemente, Cleber, ela faz algumas bossas que a gente olha assim, não são bossas difíceis, não são bossas nada assim mirabolantes, para usar o termo que a gente geralmente usa aqui. mais me chama a atenção, a precisão e a adequação à melodia. Acho que foi muito legal a passagem da bateria da São Clemente hoje. Com certeza, no todo ela veio muito bem, isso que o Rodrigo está ressaltando agora em relação às bossas pertinentes ao samba, lógico, aquilo que a gente também às vezes bate um pouquinho na questão do samba, aí é uma redução, o samba favorece, né? Então, acho que até isso, o Caliquini se sentiu mais à vontade até para fazer. Tem uma bossa, ele faz meio que uma homenagem, o que foi usado, metade do que foi utilizado no meio, acho que ele até repetiu um pouco mais para os jogadores. Outra coisa que a gente acompanha, então, nas cabines, o desempenho da bateria foi muito bem, acho difícil até o jogador tirar algum décimo, porque na frente, até especificamente na frente, nas cabines jogadoras, o desempenho foi ótimo. Eu acho que o Calico, como o Rodrigo citou assim, acho que não posso gravar que tenha sido o melhor, mas um dos melhores desempenhos na frente da bateria da São Clemente. O Guilherme teve um compromisso hoje, foi tocar e não pôde acompanhar a bateria da São Clemente na pista, mas eu te faço uma pergunta que me vem à cabeça, se não precisa até acompanhar a bateria para responder. Acho que está hoje já estabilizada a bateria da São Clemente, como uma das grandes baterias do Carnaval. Eu acho que quando vocês estão falando, a gente conversou sobre isso, a São Clemente há dois anos atrás, fez um tremendo ensaio técnico, e chegou no dia, puxaram muito o orçamento completo, muito mais acelerado do que no dia do ensaio, e ao meu ver se enrolou, por causa disso. E a gente fez um grande ensaio técnico aqui esse ano, debaixo de muita chuva, com a garra do caramba, claro que no final não era chuva, era dilúvio, mas no final não conseguiu mais funcionar, teve até que entrar na parte do Beto. E, ou seja, estamos falando, não crescendo, acho que as baterias todas estão em um nível muito grande. Você reparar, a gente sempre, onde é que o jogador tirava um ponto? Tamborim, chucado, parte da frente, ou se você ver a parte da frente das baterias que passaram todas ontem hoje, a maioria é difícil de estar. Uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, tem muita gente que acha ruim quando eu, principalmente eu falo isso, o 10, tem que ser 10, tem que merecer o 10, e realmente está ficando difícil, até para a gente que está ali do lado da bateria, acompanhando os quatro módulos, que sempre pontua alguma coisa, está complicado algumas baterias perderem pontos. Então, se eu tivesse que fazer uma previsão para a quarta-feira de cinzas, é que a gente vai ter muita nota 10 de bateria, porque o nível esse ano foi altíssimo, eu acho até muito mais alto do que a gente viu no ensaio técnico, né, Kleber? Concordo, eu acho que valendo no desfile, a gente agora é um apanhado geral, né, a gente está falando da primeira, mas no geral as baterias vieram com um desempenho muito bem e que a gente destacou. Eu acho que sedimentou, está claro que o trabalho nos naipe menores, a frente da bateria, né, nesse ano ficou muito claro que está tendo esse trabalho, os calhos, tamborim, cuícas, fazendo também síncope, enfim, às vezes até combinado, dois naipe juntos, enfim. Não é mais fácil sair da TV não, que negócio é um ensaio, dois por semana, dois por mês, agora tem que ir. Então é isso, galera, parabéns aos ditimistas, o México...